Olá pessoal, tudo bem? Chegamos ao mês de julho e hoje é dia de mostrar mais uma edição da Glam que acabou de chegar por aqui, que é a edição de julho que se chama Glam Era Uma Vez, essa caixinha aqui Pra quem tá chegando aqui agora no canal, a Glam é um clube que conta com diversos benefícios entre eles o de ser uma assinante e poder receber produtinhos de beleza todo mês na sua casa Eu sou assinante da Glam Box, que é essa caixinha aqui, tá? Há mais ou menos 8 anos e por isso todo mês eu trago resenha e unboxing das minhas caixinhas por aqui E se você ainda não é assinante ou quer renovar a sua assinatura eu vou deixar um cupom de desconto aqui na tela, que é o cupom DAIGLAN, tá? Esse cupom dá 10% de desconto em qualquer assinatura da Glam Então vale tanto pra Glam Box, que é essa caixinha aqui quanto pra Glam Bag, que é a necessaire E também pro Glam Combo, onde você assina a caixa mais a necessaire, tá? E você pode escolher entre os planos mensal, semestral e anual Lembrando que o anual é o plano que tem o maior desconto, tá? Que é o que tem mais vantagens Além de você receber também um brinde, tá? Na sua primeira edição Essa semana a Glam tá dando um kitzinho de batons, tá? Mas esses brindes eles mudam Então na hora que você fizer a sua assinatura É só ficar ligadinha lá, tá? Que vai dizer qual o brinde que você vai receber na sua primeira edição Lembrando também que esse cupom é válido lá pra loja da Glam, tá? Que é uma loja virtual que tem mais de 10 mil produtos de beleza Onde as assinantes, tá? Tem muito mais desconto E se você botar esse cupom aqui na finalização da sua compra Você vai ganhar um descontinho a mais na sua compra Esse desconto ele varia, tá? Pra quem é assinante, pra quem não é assinante Lembrando que quem é assinante tem muito mais vantagem Porque você tem até 60% de desconto nos produtos lá na loja Ah, e eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, tá? Então é só você clicar Que você vai ser redirecionado lá pro site já com o cupom inserido Então chegando lá é só escolher qual tipo de assinatura você quer Então bora conferir o que veio nessa edição Então bora lá Eu vou começar por esse produtinho aqui Que é uma geleia de banho com partículas iluminadoras Da linha Natura Meu Primeiro Humor, tá? Ele vem nessa embalagem aqui, ó De 75 ml E é um produtinho, né? Uma geleia de banho Que é como se fosse um sabonete líquido Com uma textura, né? Um pouco mais grossinha, né? Uma textura de gel E é interessante que esse produto ele vem com partículas iluminadoras, né? Não sei se vocês vão conseguir ver aí Mas tem várias bolinhas aqui douradas, né? Que vão deixar a sua pele com brilho, né? No momento do banho, né? Então é um produto ali pra limpar E também pra perfumar, né? E faz parte desse conjunto aí Dessa linha Natura Meu Primeiro Humor E ele tem uma fragrância bem gostosa, tá? Pra quem gosta de uma fragrância mais frutal, né? Uma coisa mais puxada pras frutas Ele diz aqui que é uma fragrância frutal moderado E esse produtinho aqui, tá? Ele tá à venda lá no site da Natura por R$17,15 E o segundo produtinho que eu recebi, tá? E eu amei porque eu amo hidratante labial É esse hidratante aqui da Nuxe, tá? Que eu não sei se vocês conhecem Mas é uma marca francesa Então é um produtinho importado Que veio nessa edição, né? E o interessante desse hidratante labial aqui É que ele conta, assim, com vários óleos vegetais, né? Na composição Tem óleo de girassol, óleo de macadâmia Tem óleo de argã Ele também conta com manteiga de karité Extrato de cevada Além de mel e vitamina E, tá? Então, assim, o grande ativo aqui, né? A grande estrela desse hidratante labial aqui É o mel, né? Que por isso ele faz parte aqui do nome do produto também, tá? Que tá em francês Então ele vem nessa embalagenzinha aqui, né? Uma embalagem comum aqui Que parece até uma manteiguinha de cacau, né? Ele tem 4 gramas, tá? E esse produtinho aqui Ele tá à venda, ó Por R$73,90 E o terceiro produtinho, né? Que eu recebi É o produtinho mais caro Que veio nessa edição, né? Que é esse soro natural de vitamina C Aqui da Face It Vegan Beauty, tá? É um produto aqui que tem 10% de vitamina C 1% de superoxicê E também extrato de acerola, tá? Além de ter 80% de fórmula natural Ele vem numa embalagem aqui de 30ml Deixa eu tirar aqui pra vocês verem Que é assim, uma embalagem com conta-gotas, tá? E só pra vocês entenderem Esse é um produto aqui Que ele não é um serum, tá, gente? Ele é um soro facial mesmo Então ele tem uma textura aquosa, tá? É uma textura de água mesmo Pra você aplicar no rosto, tá? Como tratamento Então aqui na embalagem eles dizem Que é um produto que inibem o envelhecimento Enquanto hidrata, tá? Reduz os radicais livres Protege dos danos causados pela radiação UV Promove uma pele iluminada Mais uniforme Reduz a aparência de linhas, tá? E conta com vitamina C estabilizada Um ativo botânico, né? Com alto teor de vitamina C também E é um produto pra ser utilizado Após a limpeza da pele Então você aplica no rosto E no pescoço, tá? E pode ser usado também na rotina Da manhã e da noite, tá? Então é um soro facial mesmo, tá? Um soro de tratamento Que você pode aplicar aí No seu rosto, né? Pra poder Melhorar a textura da pele, né? Também clarear manchinhas, né? Ele é muito bom Pra isso E esse produtinho aqui, tá? Essa embalagenzinha aqui De 30ml Ela tá sendo vendida Por R$119,90 E outro produto que eu recebi, tá? Dessa vez é um produtinho Pro cabelo É esse Intensive Oil aqui Que vem nessa embalagem Bem compactazinha, tá? Com 12ml Então parece até uma embalagem Travel Size, né? Aquela tipo de embalagem Que dá pra gente levar ali na bolsa, né? Tranquilamente E ele é um óleo capilar multifuncional, tá? Da marca Mac Paul Eu dei uma olhadinha aqui na composição, tá? Ele não deixa de ser um óleo Mas ele é um óleo com base de silicone, tá? Então ele é interessante aí Pra quem utiliza química nos fios, né? Pra quem quer proteger também os fios aí Principalmente usar como reparador de pontas, né? Pra proteger aí dos danos térmicos e tudo mais Porque ele tem uma base aqui Muito mais de silicone, né? Do que óleo em si, tá? E esse produtinho aqui Eu encontrei ele à venda na internet Por R$33,90 E o último produtinho da minha caixinha É o produtinho que veio com seno de diamante vermelho, tá? Que pra quem não sabe As assinantes que tem a joia diamante vermelho São aquelas que tem mais de 24 meses Ou seja, mais de 2 anos de assinatura ativa, tá? Que é o meu caso Então dessa vez eu recebi esse produto aqui Que é o Lash Care Duo, tá? Da Bee Young E o que é esse produtinho, né? Ele é bem interessante Porque ele é como se fosse uma máscara de cílios, né? Que na verdade ela tem dois compartimentos De um lado é um primer, tá? E do outro lado é um serum Então ele é um duo de crescimento e fortalecimento Para sobrancelhas e cílios Então o que ele faz? O serum, ele reduz a queda Diminui as falhas Promove brilho e nutrição Alongamento e espessura E também resistência para os fios, tá? Você pode usar de manhã ou à noite, tá? O serum é esse aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ele vem dessa forma aqui Você pode aplicar, ó Pelo menos uma ou duas vezes ao dia, tá? Tanto nas sobrancelhas Quanto nos cílios Já o primer, tá? Que vem desse ladinho aqui A marca diz que ele ajuda a fortalecer Ele intensifica o efeito E o pigmento da máscara de cílios, tá? Facilita a aplicação E também a remoção da sua máscara de cílios Da sua preferência, né? E ele também não endurece os fios, tá? Então ele deve ser aplicado Antes da máscara de cílios, tá? Que é esse ladinho aqui O primer Que ele vem assim, ó E é só você aplicar Antes de utilizar a máscara de cílios, tá? Você pode aplicar tanto nos cílios Quanto nas sobrancelhas, tá? Bem legal, né? E além de ser um produto que ajuda Também no tratamento dos fios, né? E esse produtinho aqui Ele tá sendo vendido na internet, ó Por R$84,95 E esse mês eu acabei não fazendo Nenhuma troquinha lá no site, tá? Então nessa caixinha aqui Nessa edição Eu recebi esses cinco produtinhos, tá? Que é a edição de julho Que deu um total, ó De R$329,80, né? Uma das caixinhas assim Que teve o maior valor, eu acredito, né? Entre as caixinhas que eu recebi esse ano E é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se você ainda não é uma assinante E ficou com vontade de ter a sua assinatura Da Glam, tá? Eu vou deixar o cupom de desconto aqui na tela Que é o cupom DAIGLAN Esse cupom ele dá 10% de desconto Em qualquer assinatura, tá? Eu vou deixar o linkzinho também aqui embaixo É só você clicar Você vai ser redirecionado direto Pro site já com o cupom inserido E não deixe de dar aquele like bacana aí embaixo, tá? E se inscreve aqui no canal também Pra não perder os próximos vídeos Um beijo e até o próximo Um beijo e até o próximo Jogo e até o próximo E até o próximo Tchau E até o próximo Legenda por Sônia Ruberti